Expressão Olha gente, de volta aqui no Expressão pela nossa Peripê TV Está tendo uma exposição lá na Galeria J. Inácio Que fica na Biblioteca Pública Epifânio Dória Porque a semana passada foi a Semana da Dança Foi o Dia Internacional da Dança E essa exposição, ela mostra vários momentos Enfim, faz um traçado histórico da dança em Sergipe E vale a pena o pessoal ir lá e visitar e conhecer essa exposição Que tem uma homenagem muito especial a Lu Spinelli Lu Spinelli, a história da dança em Sergipe tem que ser escrita Antes e depois de Lu Spinelli Se não tem a menor dúvida, Lu também está lá no céu Junto com o irmão que a gente mostrou na abertura do programa E a gente esteve lá Fizemos algumas imagens da exposição que a gente vai mostrar agora Vamos conferir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Como é que em sergipano se diz... Deixa eu ver aqui, viu? Sem medidas, sem controle. Como é que se diz em sergipe? Sem medidas e sem controle. Sem controle, diga. Em sergipanes, não. Não, corre frouxo. Deixa eu ver outra aqui. Essa é a pegadinha, viu? Diga, por causa de... ou motivado por... Como é que diz? Mode que? É pro mode. Ah, tá sabendo, tá vendo? Vamos fazer mais uma? Essa não pode. Tem umas aqui que não pode. O programa não pode. Carrancudo, enraivado. Carrancudo, enfesado... Emburrado. Emburrado. Olha aqui, sergipanes do meu Sérgio Lucas. Maravilha. Doutor Augusto, primeiro quero dizer que é uma honra muito grande... recebê-lo aqui no programa. Eu já queria trazê-lo aqui já há muito tempo. Eu estava contando aqui em off, que quando minha mãe estava internada lá... acho que uns três, quatro meses atrás, mais ou menos isso. Por aí. E eu, entrando ali no Hospital São Lucas, no hall da entrada, logo depois da entrada do fone, eu vi uma exposição. Essas fotos estavam lá em uma exposição. Não sei se ainda estão lá. Aquela exposição tem que ficar permanente. E eu disse, quando eu olhei as fotos, eu fiquei impressionado com a qualidade e com o trabalho das fotos. Eu disse, preciso levar essas fotos no meu programa. Mas eu não sabia que era... Não me lembro se na hora eu vi, enfim. Mas depois, conversando com outros médicos, amigos, Lúcio Prado, a própria... Débora, né? Débora, que esteve aqui no programa. E aí, consegui chegar. Porque a gente sofreu muito com esse negócio. Essa pandemia foi de uma crueldade sem tamanho. E a gente parece que as coisas estão passando e a gente está esquecendo. E eu acho que não é para esquecer, não. Eu acho que a gente tem que lembrar e agradecer, porque nós somos sobreviventes dessa história toda. E esse registro seu, eu acho que é importantíssimo para a nossa memória. Importantíssimo. Daqui a pouco, a gente vai mostrar essas fotos. Mas antes, eu quero fazer uma homenagem a você. Há alguns anos atrás, eu fiz um trabalho para o TCE chamado Balada das Palavras de Outonos. Onde a gente... A gente escolheu três poetas, poetisas ou poetas. Poeta, porque elas gostavam de chamá-las de poeta. E convidamos nove artistas, nove atrizes sagipanas para interpretar esses poemas. Dentre esses poemas, tem um que é da Carmelita Fontes. Que é dedicado a seu pai. O nome do poema é O Médico. E foi interpretado pela Tânia Maria, grande atriz. Ganhou os prêmios todos os anos, ano passado, com Billie Holiday, que viajou o Brasil inteiro praticamente com esse espetáculo. E Tânia interpretou esse poema da Carmelita Fontes. Vamos assistir? Vamos, vamos. Vamos conferir então O Médico. Vamos conferir. O Médico. O Médico. O Médico. O Médico. O Médico. O Médico. Ele entra. E a cama é uma cela. Onde a vida se concentra entre a busca e a resposta que vagueia. A palavra escureceu nos lábios e no peito, sem retórica. Ele pensa. E o corpo é um vaso. Escritura indecifrável de mitos e heróis abandonados. A certeza se escondeu entre as paredes e o vaso. Ele sente. E só a vontade vê a onda do lençol seguindo o peito sem cansaço. Todo o resto do corpo é uma casa sem acesso. Ele vê o olho fechando o corpo, o corpo fechando o quarto, o quarto fechando a vida sem saída. A claridade é medida pela fresta que se míngua para o nada. Ele crê. E só a certeza vai e vai e vê sozinha além da claridade do último caminho. A noite está no quarto. A noite está na vida em suas mãos. Ele sabe. E o corpo se acende. E o vaso se decifra. E a vida se responde em toda a carne. Única luz. Do quarto. Belíssimo, hein? Obrigado, Pascual, por esse convite. Obrigado, assim, emocionado por essa homenagem. Você faz a meu pai. Bom dia, telespectadores. Eu venho desse lugar. Eu venho desse legado. Eu venho dessa medicina. Eu venho também do outro lado que, às vezes, a gente também não conhece, que é da minha mãe, que tinha uma alma de artista. Minha mãe pintava. Era uma artista plástica. É uma artista plástica. Minha mãe pintava, aprendeu com o Eurico, expôs em São Cristóvão. E durante muito tempo na minha vida, a medicina foi, digamos, além da família, foi 80%, 90% da minha vida. E como você já introduziu muito bem esse tema, aquele momento no Brasil, mais ou menos em fevereiro de 2020, a gente foi invadido por uma ameaça inimaginável. Ninguém esperava que a gente fosse passar por um sofrimento tão grande. A primeira foto que eu registrei foi 22 de março de 2020. Logo no início? No início. No início. Eu tive um chamado, posso contar depois, mas quando desativaram uma ala do São Lucas e eu vi uma enfermeira num corredor, num contraluz. Na fotografia a gente sabe que fica escuro e fica só a sombra. E aquilo eu digo, a gente vai ter que passar por esse túnel. E eu tive muito medo, eu vi colegas meus destemidos com medo, com medo não, apavorados. Era linha de frente, né? Linha de frente. Vocês estavam no front? No front. E eu já tinha um despertar para fotografia, nada técnico, nada profissional ou nem semiprofissional, nada. Nenhum trabalho, nenhuma exposição. Curso de, o que hoje a gente chamaria de curso de três dias online, bem basal. Tutorial. 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 E eu acho que aí, a semente da dona Seissa, junto com essa medicina humanizada do meu pai, eu fui convocado, além da parte médica, sobretudo a parte médica, científica, eu sou professor universitário, para registrar aquilo. Aí vem o viés acadêmico, eu digo, aqui tem uma história que, como você bem colocou, não pode ser esquecida. Tem que ser contada e rememorada e não pode. Como é que foi essa história desse chamamento? Explica, Paulo. Esse chamamento eu sempre gostei de fotografia, mas, como eu falei, quando viajava, às vezes comprava uma câmera, etc., fotografava viagem, família, mas tudo no automático. Com o celular, a gente, como todo mundo, é um pouco fotógrafo. Veio despertando um pouco em mim quando, em 2018, eu fui para um congresso médico e comprei uma câmera semiprofissional. Como todo mundo, começa a paisagem. Eu moro ali perto da Cinelândia, eu nasci e pôr do sol, mas, como professor universitário, me tocava profundamente eu estar numa enfermaria, antes da Covid, de eu ver uma senhorinha acamada pós-derrame, pós-acidente vascular encefálico, recebendo o alimento da sua neta ou da enfermeira, um cuidado, um toque de pele, ou então um médico examinando, ou então aquela visita, um procedimento. Eu via beleza naquilo. Mesmo um hospital universitário, um hospital público, um hospital simples, mas eu via muita beleza. E eu ensaiei, fotografei algumas cenas ali, mas ficou aquilo guardado na gaveta. Quando veio a Covid, eu tive que ir para a linha de frente, treinamento de equipe, mudanças dos processos dentro do hospital, o pessoal, como eu falei, alguns apavorados, sem querer tocar no doente, bastava uma mínima ameaça. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, cada um fantasiou como pôde, como cada um teve que enfrentar aquilo, a depender da sua própria individualidade. E aí eu disse, aqui tem uma história mundial para ser contada. E eu via a cena, porque fotografia, a gente fotografa também sem câmera, né? Quando eu vejo uma cena, aquilo às vezes congela. Isso é o olhar do fotógrafo. O olhar do fotógrafo. E aí eu disse, eu vou trazer minha câmera para cá. A gente diminuiu substancialmente o movimento de consultório, de check-up, de cirurgias eletivas. Então, eu ia para o hospital, para a parte médica, treinamento. Mas, assim, consultório meu, as aulas na UF se tornaram online, suspensa. Então, eu tinha um tempo para trabalhar nisso. E aí eu comecei de forma bem amadora. E, um belo dia, uma amiga jornalista carioca, Lígia Carvalho, esteve no meu consultório e eu ousei mostrar a ela umas duas ou três cenas, que eu espreitava até um OSAF indo buscar um corpo, né? Assim, aquilo me... E essa foto da enfermeira, uma outra foto de um treinamento. E ela disse, gostei. Eu não sou fotojornalista, mas eu gostei disso aqui. Tenho um amigo no Rio, André Arruda, jornalista, que trabalhou no Jornal do Brasil, já lançou livros, experiente. E trabalha com fotografia, fotojornalismo, fotografia documental. Por que vocês não batem um papo com ele? Começamos domingo à noite, a facilidade do online hoje, né? Facilidade tremenda. E começamos a bater um papo despretensioso. E ele perguntou qual é a sua intenção. Eu tinha uma intenção, mas não tinha coragem de dizer. Não, provavelmente um livro. E aí foi. Conversa vai. Ele me dava uma tarefa na semana. Eu cumpri a tarefa. Ele achava que cumpria melhor do que o que ele tinha dito. E a gente foi, foi. E eu terminei fazendo... A gente fez uma certa narrativa. Então, as fotos saíram do hospital e foram para dois ou três temas que também me tocaram muito. O principal é a saúde, é a doença, é o humanismo que eu vi ali dos colegas médicos, enfermeiros, nutricionistas, pessoal da limpeza, às vezes ganhando um salário limitado e tá ali com um paciente grave, terminal, sob risco de levar a doença pra sua família. É assim... São histórias e histórias que tocam profundamente a humanidade do ser humano. Eu vi... Vamos ver alguma dessas fotos? Podemos. Vamos ver alguma dessas fotos? Bom, a gente preparou, nos foram dois clipes. Eu vou mostrar o primeiro clipe com as fotos do doutor Augusto Barreto Filho. Vamos conferir. E aí Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto